Porque agora vamos para as ruas de Três Lagoas, na verdade vamos para o Gás Avenida. Lá está ele! Seja bem-vindo, Totó. Há quanto tempo? Ok, Israel, estamos aqui direto do Gás Avenida e o importante, a gente volta e meia, você inclusive fez várias matérias sobre golpes que têm sido praticados aqui em Três Lagoas e um dos golpes é justamente em relação ao gás que pode chegar aí na sua casa, você que está acompanhando o TVC agora, é com uma quantidade no multijão menor do que aquela que você está esperando, de repente o gás acaba antes do tempo. Para você fugir disso, fugir desse tipo de golpe, o Gás Avenida aqui é qualificado, exatamente. Você vem para cá, você tem uma revenda autorizada com gás de qualidade. São inclusive entregadores que estão uniformizados, identificados, você compra realmente e recebe aquilo que está comprando. É o Gás Avenida que é ultra-gás, significado de confiança. Você pode pedir o seu gás, o Gás Avenida e a entrega é rápida. Quem está aqui do meu lado aqui é a Vanessa do Gás Avenida, confirmando justamente isso que eu estou falando, né? Isso mesmo, Totó. Nós garantimos nossos clientes sempre um ótimo atendimento, produtos de qualidade, entrega rápida, preço justo. Precisando de gás é só vir para o Gás Avenida. E rola mesmo essa coisa de golpe na praça, né? Sim, é sempre importante procurar qualidade. É o que a gente faz questão de apresentar para os nossos clientes, serviço de qualidade. É gás com grife, né? Sim. Grife e ultra-gás. Fica aqui na Ranufo, né? Isso, Ranufo Marques Leal 3067. Isso. Se você não vier buscar aqui, faz a entrega também, né? Faz a entrega também. O telefone é 3521-0331, WhatsApp 99655-1515. É só fazer o pedido pelo WhatsApp que você já faz a entrega? Exatamente. Só fazer o pedido a gente já manda o gás. Então vamos repetir esse WhatsApp, né? Vamos sim. 99655-1515. Maravilha. E não é só gás, viu? É água também, né? Tem água também, galão de 20 litros, fardo de 500 com gás, sem gás. Ô, legal, hein? Já faz o pedido da sua água, já faz o pedido do seu gás também. É Gás Avenida ligou, pediu, tá aí. Vamos repetir esse WhatsApp? Vamos sim. É 99655-1515. Valeu, Vanessa. Obrigada. Obrigado, meu senhor. Valeu aí. Ó, é ultra-gás, Gás Avenida, gás de qualidade pra você aí. Obrigado.